Basta pra nós dois Basta pra nós dois Lembranças que ficaram No ar Sentimentos apagados Não vou apontar culpados Cada um fica do seu próprio lado É hora de buscar Sentidos e respostas Pra quem me perguntar Vou falar, vou falar Vou falar e inventar Mentiras pra mim mesmo Vou criar E tentar acreditar E tentar acreditar Que você nunca existiu E que o meu beijo nem sentiu Foi ilusão te amar Isso tem que terminar Basta Basta pra nós dois Lembranças que ficaram No ar Sentimentos apagados Não vou apontar culpados Cada um fica do seu próprio lado É hora de buscar Sentidos e respostas Pra quem me perguntar Vou falar, vou falar Vou falar, vou falar, vou falar e inventar Mentiras pra mim mesmo Vou criar E tentar acreditar E tentar acreditar Que você nunca existiu E que o meu beijo nem sentiu Foi ilusão te amar Isso tem que terminar Basta E tentar acreditar É hora de ir Ainda 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 Ainda